Bom, então já que Fanon está na ordem do dia, hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. Tá, então, pessoal, hoje eu queria fazer um vídeo com vocês sobre as duas principais obras do Fanon, né? Que seria a primeira, essa daqui, Peles Negras, Máscaras Brancas, essa daqui é uma edição de 2008 pela editora da Federal da Bahia, e esse daqui, que seria Os Condenados da Terra, que saiu pela Zahá em 2022, enfim. Bom, mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns comentários que são pertinentes para a gente pensar o Fanon, né? O Fanon talvez seja o maior filósofo sobre essa temática de descolonização. Então, muito do que eu vou falar aqui vai parecer repetitivo, porque você com certeza já leu em outro pensador. Se você leu algo, por exemplo, da Abu Dias Nascimento, da Lélia Gonzalez, da Neusa Santos, Sueli Carneiro, com certeza você vai pensar que tudo isso que eu for falar é algo que já está muito batido, que já é algo meio óbvio, mas o que a gente tem que analisar aqui é que o Fanon, ele talvez foi o percursor da maioria desse debate, né? É claro que, enfim, também há coisas que ele tem que pegam dessa tradição, muito do que eu também falei nesse outro vídeo do Carter Woodson, por exemplo, essa temática de tornar-se branco, etc. Mas, principalmente, ele inova em diversas razões, né? Então, se ele é necessariamente esse filósofo, esse médico que hoje em dia a gente fala bastante, tem bastante teses saindo sobre ele, publicada em editoras famosas, eu acho que seria interessante esse vídeo para pensar principalmente nesses dois polos, assim, né? Que seria o que a gente poderia chamar de um pensamento inicial fanoniano, e a sua última obra, né? Bom, então, o Frantz Fanon é um homem que nasceu na Martinica em 1925, e ele fazia parte de uma elite econômica daquela região, né? Então, como qualquer elite de uma região colonizada, ele ia estudar na metrópole, né? Ele foi estudar medicina na França, e também fez alguns créditos de filosofia. Teve aula com Merleau-Ponty, e daí a gente pode analisar principalmente da onde vem tanta essa influência da psicanálise e da fenomenologia no pensamento do Fanon. Também, ele foi aluno, antes de ir para a França já, no ensino médio, praticamente, do Aimé Césaire, né? Que também seria esse pensador incontornável da Martinica, que também já tem um vídeo aqui no canal meu, que é o discurso sobre o colonialismo. Bem, então, pensando nessa relação de que o Fanon, ele é um cara da elite que vai estudar na França, Lá, ele começa a ter contato com alguns movimentos comunistas, porém, ele não se filiou em nenhum momento ao Partido Comunista, né? Mas ele trabalhou nos jornais que eles publicavam mensalmente, tem alguns textos dele antes mesmo dessas obras principais. E, enfim, esse envolvimento que não levou a necessariamente uma filiação, mas a um amplo envolvimento com essas temáticas. O Fanon também, ele foi soldado na Segunda Guerra, não é? E ganhou alguns prêmios de bravura, se não me engano. E, com isso, ele tem um certo entendimento, porque soldado de um exército de libertação, ele tem esse entendimento de como que o racismo, ele afetava principalmente as colônias, né? Mas, enfim, essa obra, o Pele Negra, Máscara Branca, era para ser o que a gente chama de, vai lá, a conclusão dele, né? Do curso de medicina. Porém, a banca rejeitou e ele não pôde ter esse trabalho como conclusão, mas ele publica um pouco depois, né? Ele era para concluir com 25 anos, ele publica com 27 anos essa obra. Bem, quando a gente pensa no Pele Negra e Máscaras Brancas, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que, assim, mais uma vez, pode ser um pouco repetitivo alguns conceitos, mas tem essa ideia de ser pioneiro nesses conceitos, tá? Mas, enfim, basicamente, o centro do livro é a ideia de que o homem branco, ele tende a proclamar uma condição universal e, como todo homem tende ao universalismo, a ideia, a vontade do negro é tornar-se branco, tá? E isso faz com que falte uma certa liberdade por conta dessa condição universal que é proposta pelo homem branco, pelo colono, né? Enfim. E o Fanon, ele trabalha isso em diversas categorias. A primeira seria através da linguagem. Para o Fanon, falar é existir totalmente para o outro. E, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter em mente que o falar a língua da colônia é, basicamente, você tentar transformar-se também em um colono, não é? Então, por exemplo, as pessoas colonizadas, elas fazem o máximo para livrar-se dos dialetos da sua região. O exemplo do Fanon que ele sempre está utilizando seria o crioulo, que todo mundo, quando vai à França, tenta esconder esse dialeto para tentar parecer-se com o francês. Dito isso, tem uma questão que é interessante, que ele diz que o negro que conhece a metrópole é um semideus. Ou seja, quando você vai para a França, você volta transformado. Então, você volta como um semideus, né? E aí tem dois movimentos. O primeiro que seria esse que vai e os colonizados acham que ele é um semideus. E esse mesmo que se proclama um semideus, né? Que quando ele volta, ele vê os colonizados como simples súditos, assim. E como a linguagem, ela tem um papel essencial para que a gente pense em essa questão, assim, né? De você principalmente olhar para esses colonizados como subalternos, né? Sendo que você é um deles. Também ele trabalha as relações interraciais, que hoje é muito debatido, mas ele começa ali falando do relacionamento da mulher de cor com o homem branco, que na verdade a mulher de cor, ela não acha o homem branco bonito, ela acha... ela elogia os traços da brancura e, por sua vez, o homem de cor, ao se relacionar com uma mulher branca, ele consegue um reconhecimento que, em palavras de Fanon, nem Hegel descreveu, né? Que seria o reconhecimento de que, através do amor de uma mulher branca, você é reconhecido como branco, você é pertencente do mundo branco. Bem, é claro que isso... há diversas críticas e é claro que isso... é... bom... não faz muito sentido, mas é interessante ele trabalhar essas questões na época que ele está escrevendo isso, porque esse texto é de 1952 e tem uma coisa que ele fala que eu acho genial, que ele diz agora que o amor é possível, vamos tentar falar sobre ele, né? E isso é só você pensar em qualquer sociólogo que trabalhou sobre a miscigenação do Brasil, também nessa mesma época, que mostra como não foi uma relação totalmente amigável de simples amor, né? Também houve muitas outras formas de violência para que essa miscigenação ocorresse. Enfim, o Fanon, ele traz uma questão que eu acho muito pertinente, que seria essa ideia que o Lewis Gordon, um pensador, um filósofo estudioso de Fanon, que faz o prefácio dessa edição que eu mostrei, ele trata que é... o Fanon é... talvez alguém que consiga entender a subjetividade do colonizado a partir dessas... que a subjetividade do colonizado ela é criada a partir dessas relações raciais. Ou seja, você é totalmente condicionado e o Fanon, ele trabalha com alguns termos de, por exemplo, complexo de inferioridade. Bem, essa parte do Fanon, como o próprio Lewis Gordon, ele afirma, ela é complicada de você ler porque, porque, assim, há um movimento dialético nessa obra, como há em qualquer outra obra, mas nessa ela é um pouco cruel, porque, ao mesmo tempo que você é um sujeito lendo o livro, você também está sendo objeto analisado, isso para as pessoas negras. Então, veja, você enquanto objeto analisado, você lendo isso, você também é transformado enquanto sujeito. Por isso que, segundo Lewis Gordon, para ler Fanon, você precisa estar armado de duas coisas, intelectualmente e emocionalmente. Porque o Fanon, ao analisar essa subjetividade, ele, em momento algum, enxerga essas relações raciais com um certo maniqueísmo, ou seja, branco ruim, negro bom. Ele é vitorioso nisso, porque ele nunca faz isso e ele reclama, inclusive, de quem faz isso. Segundo o Fanon, há uma questão que a gente mesmo tem um grau de culpa. Ou seja, nessa ideia de querer se reconhecer no outro e não enxergar a própria negritude, você tem um papel de odiar a negritude e, se não faz isso, muitas das vezes você odeia o outro. Ou seja, ou você odeia você mesmo ou você odeia o outro. E, para acabar com o racismo, em palavras do Fanon, não é você odiar o outro ou odiar o eu. é você justamente entrar nessa relação de eu e outro, que seria a base para uma vida moderna, relação do eu com o outro. Você não precisa odiar o eu e nem o outro. A luta contra o racismo seria entrar nessa relação de eu e outro. Enfim, então veja, Fanon, ele é grande nisso, porém gera diversas polêmicas, porque essa ideia de que há um complexo de inferioridade, embora ele faça ressalvas de que esse complexo ele é criado após uma relação de colonização, tendo em vista que ele, enquanto psiquiatra, ele diz que há algumas psicoses que só são desenvolvidas depois de um trauma, mas de qualquer forma ele admite que há esse complexo de inferioridade enquanto um trauma. Enfim, mas, mais uma vez, com diversos avanços e diversas coisas que fazem a gente compreender o quão grandioso ele é nesse sentido, porque acreditando na contingência, acreditando nessa necessidade de que não há um maniqueísmo nas relações raciais, ele meio que tem uma conclusão que seria basicamente a ideia de que o que importa é acabar com a opressão do homem pelo homem, que tanto os brancos quanto os negros devem se afastar dos atos desumanos de seus ancestrais. E aqui há algumas coisas que, enfim, há um certo movimento negro que lê isso, mas não consegue ver uma crítica, mas ele diz que a desgraça do homem negro, do homem de cor, foi ter sido escravizado e a desgraça do homem branco foi ter matado e desumanizado. Mais uma vez, aqui, ele de fato coloca isso como se o primeiro não fizesse isso em outros lugares, mas ao mesmo tempo ele faz de forma que há uma aliança no final, ou seja, a desgraça do homem de cor foi ter sido escravizado e a desgraça do homem branco foi ter matado e desumanizado, e essa desumanização de criar teorias e sustentá-las por muito tempo. Porém, ambos devem abdicar desse trauma ancestral, tanto o homem negro como o homem branco tem esse trauma ancestral, e ambos devem lutar pelo fim da opressão do homem pelo homem. Bem, dando esse panorama sobre essa primeira obra do Fanon, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, a gente pode analisar em certa medida bom, eu não quero falar a palavra avanço ou um salto, ou um progresso, até porque o Fanon é contra essas palavras, mas uma mudança e óbvio, no meio dessas obras há diversas outras publicações, tem os escritos políticos que saiu pela Boitempo, há alguns escritos da própria psicanálise que o Fanon faz, mas o Condenados da Terra tem uma característica essencial que seria um, ele começa a escrever quando ele descobre que tem leucemia, enquanto médico ele sabia que o seu caso era grave e que ele iria morrer logo, ele encomenda o prefácio do Sartre que esse encontro que eles tiveram né, a Simone de Beauvoir ela diz que foi um encontro de três dias regados a muito isque, muito charuto, o qual foi encontros incansáveis assim, o qual eles debatiam muito sobre essa obra e esse tema, mas o que é legal né, o que é trágico de pensar mas interessante de pensar é que essa obra ela tem para além de um tom profético também um tom de que sabe, o autor ele sabe que está morrendo então isso é importante mas enfim essa obra do Fanon que seria essa última um certo amadurecimento que embora é errado falar isso porque o Fanon morreu com 36 anos mas é claro algumas mudanças do pensamento enfim ela como já disse possui um prefácio do Sartre que tem uma questão que de fato vale a pena mencionar porque esse prefácio ele é muito bom por diversas razões o Sartre nesse prefácio ele faz algo que seria muito revolucionário pensando inclusive nos dias de hoje ele enquanto um europeu está fazendo uma certa autocrítica ou seja ele está falando ah nós da Europa fizemos isso no terceiro mundo nós na Europa aplicamos essas coisas no terceiro mundo na África na Ásia na América e agora o terceiro mundo está agora o terceiro mundo acordou para essas nossas artimanhas ou seja agora todas essas reivindicações esses movimentos de descolonização é um movimento de que a Europa está afindando e o diagnóstico fanoniano está totalmente correto ou seja a Europa ela chega no seu fim e ela vai perder mesmo assim né porque segundo Sartre os colonos só tem a força e os colonizados possuem apenas uma escolha a servidão ou a soberania né e há uma questão muito interessante também é porque esse livro ele trata bastante sobre a violência e o Sartre ele já está dando alguns indicadores de como que isso vai aparecer ele diz que os europeus sofreram violência eles estão sendo agora acusados de violência acusados de serem esse esse mal para o terceiro mundo e que principalmente estão sofrendo a violência que não perceberam ser nossa em palavras do Sartre ou seja ser uma violência do europeu e que para expulsar o trauma a neurose colonial você só consegue acabar com a neurose colonial expulsando os colonos pelas armas porque abater um europeu em palavras do Sartre abater um europeu só pode gerar uma supressão da própria opressão né porque em duas fases porque você matar um europeu você está tendo como saldo um homem morto e pasme um homem livre né ou seja a cada europeu que morria nas colônias você libertava um colonizado né isso é o Sartre falando então por isso que esse prefácio não é só porque é o Sartre é porque ele tem um peso muito grande né enfim também tem uma introdução do Cornel West que bem pra quem não conhece vale muito a pena ele é um cara que é engraçado você ouvir ele assim né é um prefácio uma introdução pra edição americana mas Azahá colocou engraçado no sentido de que ele tem uma 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 forma de falar que tem uma cadência específica assim né e ele é enfim é fruto de Malcolm X Martin Luther King ele é um americano né e ele ele é um cara bem interessante assim tem um livro dele pela Companhia das Letras que é a Questão da Raça acho que são alguns textos dele né mas é um filósofo aí importante pra enfim pensamento da diáspora africana também enfim bem é mas essa edição da Azahá eu gostei bastante eu só tinha lido o Condenados da Terra numa edição americana mesmo e isso faz algum tempinho então dando essa lida agora uma coisa que eu gostei de ver na apresentação dessa edição principalmente é uma desmistificação da ideia de que o Fanon é apresentado pra gente a partir do próprio Sartre né porque enfim é muito comum você escutar isso de algumas pessoas você vai falar do Fanon ah Condenados da Terra porque foi o Sartre que fez o prefácio e isso em certa medida fez esse eclipse as outras obras do Fanon porque Condenados da Terra seria essa grande obra mas a apresentação da Azahá ela traz algo que é muito legal porque ela mostra que não que o Fanon ele é apresentado por grupos políticos específicos e é apresentado pra gente em grupos não é bem clandestino mas que não fazem parte do currículo das universidades ou seja a partir dos NEABs etc e por aí você vai falando do Fanon você não vai ter uma matéria do Fanon na universidade até agora eu não vi algum currículo ofertar isso mas você sempre vai ter grupos de estudo sobre o Fanon então você já tira inclusive essa ideia de que o Fanon ele é esse cara só o amigo de Sartre aluno do Merleau Pontique tem total valor mas é mostrar que ele tem essa questão de resistência em certa medida pelos grupos marginalizados mas em última instância o que essa obra fala o Condenados da Terra ele está mostrando que não há um Estado o Estado moderno não é uma criação simplesmente europeia ou seja todo esse debate de que o Estado o uso legítimo da violência ele não surge na Europa Fanon argumenta que essa violência ela é testada nas colônias para depois ser aplicada na Europa ou seja o fato de você utilizar essa violência no terceiro mundo e depois em pouquíssima medida utilizar na Europa faz com que o Estado seja isso e também ele mostra que essa violência ela sempre vai aparecer principalmente nas colônias essa violência grande essa violência por exemplo de um policial colocar um homem no porta-malas do carro e asfixiar isso só vai acontecer só vai acontecer nas colônias por exemplo um policial colocar o joelho no pescoço de um homem só vai acontecer nas colônias então é isso que o Fanon ele está trabalhando a ideia de que a violência ela é produzida pela Europa e utilizada nas colônias porém eles não percebem isso e toda a proposta de descolonização é tida como violência não ajeitada uma violência que não é organizada uma violência que só vai trazer malefícios e a descolonização ela sempre vai trazer esse tom e isso não só em questões materiais também em questões epistêmicas ou seja quando a gente pensa em qualquer palavra de descolonização e qualquer teoria da descolonização boa parte vai olhar com um tom de tipo porra mas será que isso é a mesma teoria isso acontece pessoal enfim e tem muita que não é mesmo sabe mas aqui é ainda acontece isso sabe enfim então sempre esse olhar europeu de como que a descolonização é algo ruim porém para o Fanon a descolonização simplesmente é a tentativa da criação de um homem novo e esse homem novo tem muita linha com um dos principais pilares do Fanon que seria esse novo humanismo mas não só do Fanon da MSC Zero e de todos esses pensadores esse novo humanismo que deve ser criado celebrado pelas pessoas do terceiro mundo bem também para além da ideia da violência ele faz um debate muito importante sobre como que está a situação da revolução nesses países porque a obra sai e o Fanon morre antes do triunfo da revolução da Argélia mas principalmente ele está trabalhando por exemplo como que os partidos nacionalistas encaram as massas porque esses partidos nacionalistas que se dizem de esquerda nas colônias eles praticamente estão preocupados com o proletariado consciente ou seja o funcionário público o proletariado urbano e poucas vezes ele se preocupa com os camponeses e daí que vem uma insatisfação dos camponeses com esses partidos bom então ele faz essa análise mostra como os camponeses eles sempre estão atrelados a uma cultura local a qual os partidos nacionalistas negam porque são intelectuais que puderam estudar fora então por exemplo negam a cultura local eles acham que isso é de pouca valia e como que isso se dá também fala de algumas questões voltadas a traumas mais uma vez dos trauma colonial como que você consegue modificar trauma colonial e um amplo debate com a própria psicanálise o Fanon ele como psiquiatra ele faz um paralelo nesses dois livros que seria a ideia de que a a a estrutura da família está totalmente relacionada à estrutura nacional ou seja quando você é um ser humano um homem normal criado e aqui normal aspas ele utiliza aspas um homem normal criado numa família normal você é ou melhor você é uma criança normal criada numa família normal você será um homem normal ou seja o homem de bem essa ideia de que a criança normal criada na família normal será um homem normal ao passo que isso não ocorre com os colonizados porque isso é importante pra você ler qualquer um desses caras assim desde a MC0 Fanon etc quando ele está falando negro ele está falando colonizado os colonizados principalmente então como que isso não ocorre numa criança colonizada ou seja uma criança negra que uma família normal ela jamais vai ser um homem normal nessa sociedade já estruturada bem esse último apontamento que eu fiz dele estar falando com os colonizados é importante porque não tem por exemplo como você gostar do Paulo Freire e achar que Fanon não é tão importante quanto porque o próprio Paulo Freire ele tem vários ecos do Fanon na pedagogia do oprimido isso você vê no debate da violência por exemplo mas principalmente quando a gente pensa no Fanon ele é esse senhor que já é sim os seus ideais repetitivos no sentido de que hoje todo mundo está falando sobre se tornar-se branco essa ideia dos traumas e do complexo de inferioridade dos colonizados principalmente dos negros mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa ter um entendimento maior do que foi o Fanon porque é isso que o Lewis Gordon fala parece que quando você está citando o Fanon você está falando sobre o condenado da terra mas o pele negra máscara branca ele tem um tom filosófico que muita gente vai discordar dessa minha análise mas é basicamente o que ocorre no jovem Marx quando você tem aquela ideia de que o jovem Marx é mais filosófico e o velho Marx é um pouco mais direto mais preocupado com a economia etc então o Fanon parece um pouco isso embora o intervalo seja muito menor do que as obras de início do jovem Marx o hegeliano de esquerda que ele era então veja eu acho importante ter esse ponto assim mas enfim Fanon mais uma vez então é esse cara que está citado em todos que você já leu sobre isso ou cita basicamente todos porque ele respeita a tradição que você leu anterior a ele e é incontornável para se pensar em qualquer questão racial acho que isso em certa medida também fecha o que eu tento fazer aqui nesse sentido de ter trabalhado algumas obras desses caras que eu acho essencial para entender essa temática claro que eu ainda vou falar de um ou outro mas o Fanon esse vídeo do Fanon seria a ideia de tentar finalizar o que a gente está tentando trazer aqui porque enfim é o que eu mais leio é o que eu mais estudo é o que eu mais trabalho mas me parece que eu já fiz o que é essencial por exemplo já falei um pouco da tradição americana falei também um pouco já sobre essa tradição da diáspora africana e enfim caso vocês tenham algum conselho e queiram deixar algo para comentar posteriormente mas eu acho que o Fanon fecha em certa medida esses vídeos enfim se inscreva no canal espero que tenham gostado assine o Catarse e é isso tchau M-I-A-M-I Drive like a semi